A partir de agora, Programa do Avesso, Programa do Avesso, um programa com o outro lado da som maior. Oferecimento, Bistec Supermercados, muito mais que economia, Cardio Day, uma vida saudável começa por você. Heraldo Construções, Atlantis Resident, Spirit of the Sea, Freta, deixe a primavera colorir seu lar, Metropolitan Mall, o mall mais lindo da cidade, Saint Beer, converta-se a boa cerveja, e Unesc, valorize seu currículo, faça uma pós-graduação Unesc, mais informações em unesc.net barra pós. Arraste os tívoros, tô lubrificado, demente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo... Não sei que ela é minha porquinha de poupança. Não, 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 já economizei mais, não estou numa fase muito boa, não, viu, não. Você adora uma poupança, né? Adoro, adoro economizar, adoro, gosto. É, aquela coisa, adoro. Sinto uma paz, assim, sabe, poderosa. É uma falsa segurança, né? Segurança, é. É, mas daí numa hora também acaba tudo, daí pronto, acabou. Ah, daí você torra tudo? Aí torra tudo, aí tu diz, meu Deus do céu, esse dia não tem mais nada, daí começa de novo. De novo, mas eu acho que esse é o bom da vida, você ter objetivos. Não sei, porque falam que não pode mexer no que a gente guarda. No quê? Na poupança? Ah, é? Entendeu? Se tem, não mexe, não sei, né? Quem sabe o nosso convidado pode não mexer. Eu não sei, eu acho que nós temos que guardar pra usar. Pois é, porque vai guardar pra quando? Qual é a graça, cara? Você guarda pra quem? Se tu morrer amanhã. Pra ver meus netos, exato. Eu gasto tudo, eu não tô nem aí. Pois é. Você torra tudo? Gasto tudo. Não tem essa. Gasto até o que não tenho, né, vai? Mais ou menos por aí. Até o que nem entrou eu já gastei, né, vai? O programa do Apiço no ar. Hoje é segunda-feira e é um dia bom pra gente sentar, né? Fazer planilha, organizar as coisas, dar uma olhada pro cofrinho, né? E aí, brother, tudo certo? É nóis? Não é nóis? As pessoas ainda têm cofrinho? Eu tenho cofre, né? Cofre de que não vale sem baixa. Ah, você tem cofre daquele grandão? Não, não é de porquinho. Ah, achei que você tinha cofre, aquele escondido atrás do quadro. Não tenho esses. Não, não tem? Não tem o que guardar? Aqueles de novela que abriam um quadro e saía uma porta escondida. É que antigamente eles guardavam lá, como é que é? A certidão de compra de um terreno. É chique, né? Tem essas coisas assim, né? É, joias. Ah, joias, né? Não é chique de guardar joias. Eu me lembro do filme do Riquinho, você lembra? Riquinho, rico? O filme. Que os caras assaltam o pai dele e tem a face da família no morro e eles entram no cofre e dizem assim, toda riqueza. Daí chega lá e tem carrinho de bebê, quadro antigo da família. E o cara pergunta, cadê o dinheiro? Eu disse, não, o dinheiro está no banco. A minha verdadeira riqueza que eu guardo aqui nesse cofre. Ah, e a gente estava nos bastidores agora debatendo o que é riqueza, né? Que também vai de um ponto de vista e dos teus valores, enfim, do que é ser rico para ti, né? É? Vamos conversar com ele hoje. Vamos então, vai. Quem está aqui hoje? Leandro Benincai. Eu acabei de descobrir uma coisa, eu estava analisando. Quando a gente começou o programa do Avesso há quatro anos, ele estava com a gente. Ele participava todas as terças-feiras no programa do Avesso. Agora eu entendi por que ele saiu. Por quê? Foguer é dinheiro. Ah, tá explicado. Entendeu? Tá explicado. O pior é que eu não posso negar. Não pode negar mesmo? Foi isso? Boa tarde, Leandro Benincai. Boa tarde, que prazer estar aqui. Tá com saudade aqui do estúdio? Eu falei para vocês antes que eu entro aqui e meu coração dá uma acelerada. Eu gosto muito disso aqui. Eu estava aqui no primeiro, né? Esses dias o Facebook me lembrou do primeiro. Faz quantos anos? Quatro anos já. Quatro anos já. Sete de julho de 2014. É isso? Bom de data, eu sou muito de data. Eu sou a única que eu memorizo essa daí. Ficou quanto tempo com a gente? Um ano, eu acho. Deu um aninho, né? Chegou a dar um ano. Era toda terça? A gente falava de atualidades e tal. O que aconteceu nessa época foi justamente o começo da mudança da minha vida que chegou no ponto que eu estou hoje. Porque nessa época eu estava trabalhando pra caramba. Lembra, mano? Eu trabalhava com um pouco. Salto, esgotado. Madrugadas e tal. E meu cérebro chegou no limite. O corpo pediu pra parar. Eu tive um burnout lá. Deu pane? Deu pane mesmo? Deu pane, deu pane. Pesta no chão do escritório. Bateu filme. Pressão a 22. Deu com dois, assim. Bateu o fiozinho, assim. Aí quebrei, tive que fechar a agência que eu tinha e tal, dívidas e tal. E com esse endividamento eu tive que aprender a mexer com o meu dinheiro. Aí que veio a história. Isso te ajudou, Leandro? No fim das contas, sim. O pé na bunda que te empurra pra frente. Mas você não sabia mexer com dinheiro, Leandro? Claro que não. Nada? Ninguém sabia? Claro que não. Qual é o teu maior erro? Primeira coisa é não ter nada guardado. Não guardava nada? Nada. Nada. Segunda coisa, eu pagava muito juro. Eu pagava muito juro. Porque eu tinha uma agência de marketing digital. A agência de marketing digital usa cartão de crédito pra comprar crédito de Facebook, de Google pra usar pros clientes. Imagina os cartões de crédito com limites grandes. Quatro, cinco cartões que a gente tinha rodando todo mês. E quando a conta não fechava, era juro em cima disso. Quando eu fechei a empresa, esse foi o meu maior problema. Juro em cima disso. Eu digo, a culpa foi toda minha. Primeiro de deixar eu mesmo ficar doente. Depois a culpa foi toda minha de não ter me prevenido pra isso. E aí a ironia é que depois que eu saí de lá, eu comecei a fazer consultoria e trabalhar. Enfim, tinha que pagar essas dívidas. Eu acabei virando consultor de uma empresa de gerenciamento financeiro do Organize. E depois virei CEO do Organize. Então o cara que era endividado virou CEO de uma empresa de gerenciamento financeiro. Tá, mas você vai contar isso depois da gente saber que dia não é hoje. Que dia é hoje, gente? Agora, no programa do Avesso, os fatos mais importantes do dia que você não precisa saber. Sério mesmo? Mas pra que isso? Ainda faz eu perder meu tempo. Ah, podia tocar uma música, né? Ah, e vamos jogar baralho? Notícias que você não precisa saber. Programa do Avesso Oferecimento Nossa cozinha consciente Alimentação saudável, consciente e sem glúten Dugas Pizza Delivery Um jeito novo de fazer pizza E Parrilha Del Fuego Onde a tradição e a gastronomia se encontram Uruçanga Nexo Alventuno Ah, hoje é dia do que, vai? Paraquedistas Olha, parabéns pros nossos amigos paraquedistas Já pulou de paraquedas? Não, tava na minha lista, mas não vai acontecer Leandro, já foi? Não, ainda não Tem medo ou não? Mas tem vontade, tem coragem? Eu não tenho Não tem? Não tem? Não terei coragem? Não, eu não Outra leve também não? Não, também não Qualquer coisa É, pra quem vou, eu não Dia do enólogo hoje Esse é bom, todo mundo já teve coragem, né? Esse é bom Todo mundo fingiu que entende Mas é o povo que entende, né? Não é qualquer um que bebe, né? Não, tem uns que entendem, tem uns que bebem, tem uns que fingem que entendem Tem o enólogo e tem o enólatra Enólatra, essa ideia é o que só bebe É só manda pra dentro, vai E hoje é o Dia Internacional de Atenção à Gagueira Olha como todo dia é dia de alguma coisa que procura, né? Olha, um abraço pros meus amigos gagagos Eu não tenho amigo gaguagos Eu tenho uns três amigos gagos Abraço, Rafael Duarte Não precisa ler o cara no ar, né? Tá bom, aniversário de Júca Chaves Quem mais? Júca Chaves? Júca Chaves Adoro o Júca Chaves descalço Ele ia nas apresentações E ele andava descalço mesmo Nelson Pereira dos Santos Diretor de cinema também Não conheço O que ele fez? Jeff Goldblum Ah, Vidas Secas ele fez, ó Ator de teatro O Parque dos Dinossauros O Jeff Goldblum é o cara do Parque dos Dinossauros É, ó, tá aí Ah, o do Teoria do Caos Que ele fala do caos? Ele bota a gotinha na... Isso, ele mesmo Bota a gotinha no osso E pergunta pra onde é que ela vai cair Eu nunca entendi aquela cena Esse cara é um puta músico Ele toca piano, jazz Ele toca jazz, assim Animal Ah, mas eu quero falar de dinheiro Vamos falar de dinheiro É nada de jazz, vai Ô, Belém, cara, mesma coisa Tu entrou naquela famosa bola de neve Que todo mundo alerta E fala Cuidado Que o juro vai te pegar E com 150 mil reais de dívida Sem ter um centavo pra receber 150 mil E conseguiu pagar tudo? Consegui pagar tudo Parceladinho E aí como é que é essa decisão? A minha vida era tão zoada financeiramente Era tão bagunçada Tão zoada, ué É, zoada de verdade Porque assim Eu tinha essas dívidas Na verdade Isso é um levantamento Que eu fiz depois de pagar Porque eu Era tão bagunçado Eu não tinha registro de nada Que eu fui pagando E assim Há pouco tempo atrás Aconteceu agora Acho que faz uns 6, 7 meses Apareceu uma cobrança de dívida Na minha casa Aí eu falei Caramba, eu já tinha pago tudo E eu fui ver E não, eu não tinha pago Mas eu nem lembrava Que eu tinha Tinha mais um pouco ainda Eu tinha tanta coisa Que eu não lembrava mais Do que eu tinha Mas era dívida de tudo, Belincar? De tudo É porque assim As dívidas da empresa Tinham que ser pagas Tinha um juro alto E eu acabei contraindo Muita dívida pro meu pessoal Pra tentar pagar o da empresa Então acabou com tudo Então desde a parcelinha De, sei lá Do sapato que você comprou Até as coisas da empresa Tudo ficou pra trás O pior de tudo O que é? O cartão de crédito? O cartão é maldito O cartão é cheque especial É? É, 400% de juros ao ano Que delícia, né? Não tem como Uma das coisas Vamos de dica, né? Primeira dica do dia Todo mundo tem preguiça De trocar a dívida Você não pode ter preguiça De trocar a dívida Cara, você tem uma dívida Que tá pagando, sei lá Você tá pagando 3% de juros Acabou de aparecer uma Que dá 2,9% de juros Troca Ah, você tem que trocar? Claro Pega um dinheiro prestado Troca a dívida E assume a outra Ah, eu consegui um crédito Consignado aqui No meu salário Que tem 0,5% de Cara, 0,5% é muito juros É muita coisa A gente não entende O poder do juro composto A desgraça é que a gente Paga juro composto A vida inteira Quando você vai pagar Um parcelamento Você parcela a TV em 12 vezes Você parcela o sapato Em 3 vezes Você tá pagando juro composto Mesmo que a loja diga Que é sem juros Que é o preço de avista Tem juros É, o juro tá ali Ele tá contabilizado ali Você tá pagando Eu amo uma parcela, Berencar Adoro uma parcela Eu amo Uma aviante Eu odeio Eu odeio pagar Você tá pagando juro Todo dia O que eu tento ensinar O que eu faço A minha ideia Quando eu saio da organização Falei assim, eu vou ensinar as pessoas A mexer com dinheiro A minha ideia de educação financeira É de entendimento financeiro A primeira coisa É tu entender Como o dinheiro funciona E entender assim Poxa, se você tá pagando Esses juros Tem alguém recebendo Que tal sentar do outro lado Sentar do lado De quem recebe Mudar, mudar o foco Você receber juros Que poxa Ao invés de pegar Por exemplo Você vai comprar Uma geladeira em 12 vezes O que você tá fazendo É pegando uma geladeira emprestada Tá pegando um empréstimo E pagando esse empréstimo A juros É só isso Só que ao invés de pegar Um bolinho de dinheiro Você tá pegando uma geladeira Basicamente é isso Agora Você também pode pegar O seu dinheiro E emprestar pra outra pessoa Pra ela te pagar A parcelada com juros E emprestar pra quem? Pra amigo? Tá louco, Benicaba? Não paga Não paga Não, não paga é ilegal É a geotagem Não, a geotagem Tá louco Não pode Mas aí você pode emprestar Pro governo Você pode emprestar Pra banco Você pode emprestar Pra empresas Que é investimento Tesouro direto É um investimento Que você empresta dinheiro Pro governo E pega juros com isso CDB é um investimento Você empresta dinheiro Pro banco E pega juros com isso Debenture é um investimento Que você dá dinheiro Pra uma empresa E você pega juros com isso Tem como você emprestar Seu dinheiro legalmente Mas como é que uma pessoa mortal Vai fazer isso, cara? Não me era um mortal Aqui Você já usou um site Que chama Facebook? Já usei Então, pra você fazer cadastro Num site pra ganhar dinheiro Desses, por exemplo Uma corretora de valores O cadastro é igualzinho Facebook Teu nome, endereço Bem simples CPF, IG Manda teu documento Faz agora Enquanto a gente Tá fazendo programa A gente consegue fazer No celular aqui E depois faz uma transferência Bancária Escolhe um produto desse E começa A desgraça com grana É o entendimento A gente foi ensinado Né? Nossos pais disseram assim Ô Alessandrinho Vem cá Tem que estudar Pra ser alguém na vida Pra você ter um emprego Quando você tiver um emprego Você vai ter um salário Tá vendo, Pri? Ó, você vai ter um salário Aqui quando você crescer Vai ter o seu primeiro emprego Aí vocês acreditaram nisso Foram lá pegar emprego Trabalharam 30 dias Chegou no dia 5 Alguém deu um cheque Na mão de vocês Que era o primeiro salário Do primeiro estágio de vocês E ninguém mais disse Que você tem que fazer com esse dinheiro Sem pila, foi meu E alguém disse Que tu tinha que fazer com ele? Eu comprei um suporte Com meu teclado da Stey Eu comprei um óculos Acabou o dinheiro E acabou o dinheiro na hora E acabou o dinheiro Acabou E aí o segundo Alguém te disse o que fazer? E o terceiro? O quarto? O segundo foi pagar As dívidas do primeiro Porque se você ganha 50 reais Do seu primeiro salário Você já faz uma parcela De 6 vezes de 50 Já compromete os próximos Eu já aprendi a dar cheque Pra 30 dias Já novinha Ah, quando você começou? É, quando eu comecei Quando eu comecei Um cheque dá pra 30 dias Deu de lá Tranquilo, né? Vamos usando assim Aí já compromete o próximo mês também Já tá lá na frente Vem cá Quando eu comecei O banco Que eu não vou dizer qual foi O meu gerente Porque, né? A gente confia Nos bancos eles não estão patrocinando Não devia, mas confia Ele tinha uma conta universitária É o meu também, claro Até hoje eu sou enrabado Por causa daquela conta universitária É hoje Cheque, não sei o que Não, até hoje Até não deu Vai, vai Durou alguns anos Até porque faz tempo Que tu saiu da universidade, né? Faz tempo Mas tu entende? Foi uma enrabada Da primeira Que ninguém falou Que eu tinha que pagar o dinheiro Mas a universitária não tinha taxa Eu lembro Depois que eu cresci Depois da faculdade As coisas mudaram Na minha conta É que é um não-temperonomútil Assim É, se você não ficasse devendo, né? Não, não, tô dizendo que mudou, né? As taxas cresceram muito mais, né? Depois da universitária É que Assim, banco Vamos falar de banco Tem uma coisa que a gente tem na cabeça Não sei porquê Que o nosso pai Tinha conta num banco X E você tem que ter conta No mesmo banco Ou se você tem conta no banco Há 10 anos Você não pode sair de lá Porque, ai, meu tempo de conta Já não existe mais isso Antigamente Se você usa cheque Quer passar o seu cheque Mas em 2018 A gente vê cada vez menos Gente passando cheque Cheque é aquela coisa de papel Que as pessoas usavam Aquele trocinho que... Ah, isso eu lembro Eu lembro Mas as pessoas não usam mais cheque mesmo Hoje em dia? Faz quanto tempo Tu não bota a mão no cheque? Eu não uso mais Mas as pessoas não usam Também não pego Não, não, também não vou pegar Eu não pego cheque Ele existe Ele existe Ele está lá Em algum lugar ele existe Tem gente que ainda pega Talão de cheque Ainda usa Esses tempos a gente recebeu Um curso em cheque Ficamos impressionados Tu olhou pra aquilo Assim, guardou Deu vontade de enquadrar Mas é porque é questão de controle também Tem gente que prefere cheque Para não ter tanto limite na conta Mas tem o cartão Tem o cartão Tem dinheiro A questão de controle Acho que assim É só uma desculpa É a maneira como Tem gente que consegue Tem gente que consegue Tem seus jeitos Para trabalhar melhor Com cheque, beleza Mas o mínimo de pessoas usa Então o tempo de conta Só serve para isso Fora isso Para que você precisa Tempo de conta? Então assim É porque eles não te dão nada Fidelidade Eles não te dão nada Está lá num banco Que o serviço é ruim Que o serviço dos bancos Grandes e privados São ruins Os públicos piores Mas o serviço deles São... É uma bosta Que delícia Fala a verdade pra mim É, o convidado pode falar Não, tu pode Eu posso Mas é quem ama Tem alguém que ama? Tem Já fiz post no Facebook Sobre banco Que o povo vai defender Mas pensa assim Você compraria numa padaria Que te presta o mesmo serviço Que o banco presta E te deixa esperando O mesmo tempo que ele deixa Que complica a sua vida Do mesmo jeito Que faz um contrato De propósito difícil Pra você não entender Que as pessoas te tratam Com descaso Você compraria numa loja De sapatos Que te trata Como o teu banco te trata? Então faz o seguinte É hoje Cancele todas as suas contas de banco Que tá ouvindo avesso Passa pro banco grátis Ah, tem banco grátis Tem banco digital Tem banco grátis Mas não existe a pessoa Daí não tem gerente Olha só Pra que o gerente? Não, mas olha que legal Olha que legal Você ir no banco pegar uma fila Você fica umas 3 horas Pra falar com o gerente E aí pra você assinar um contrato O gerente enfia umas 3 páginas Junto de um título de capitalização Um seguro Não, pra entrar já não dá Porque eu não consigo nem entrar no banco Porque começa a pitar tudo Já começa a pitar É muito ouro Três coisas a mais É badulac mesmo Mas não dá nem de entrar É das taxas da bolsa Aí pra que você vai fazer isso? Pode fazer pelo celular, gente No curso eu ensino Eu passo um dinheiro Quanto dinheiro eu já passei Pra minha esposa? Tá, mas que curso Que você ensina, maluco? Eu tenho grana exclusa Ah, tá, mas você não falou direito Que curso que você ensina? Então tá, vamos contar a história direito Tá, mas você tá não Você falou que tava estressado A última hora que a gente parou Você tava pagando dívida Eu tava pirando, é Você tava pagando dívida, vai Comecei a pagar essas dívidas Fiz isso E aí fiquei 3 anos na Organize Lá na empresa que eu dirigia Durante esses 3 anos E eu quis sair de lá Pra trabalhar com educação financeira Quando eu saí das dívidas E comecei a fazer meu próprio patrimônio Eu pensei Poxa, tá na hora de eu começar A fazer dinheiro com isso E ensinar as outras pessoas com isso É o que eu gosto de fazer Eu gosto de ensinar Poxa, eu gosto de falar Eu adoro estar no palco Eu adoro estar numa sala de aula Vou fazer isso Quero fazer isso da vida Larguei a empresa pra fazer isso E aí, meio que sem querer A gente começou a fazer eventos De finanças, palestras Surgiu a ideia de Poxa, vamos fazer um curso Porque se dá uma palestra de uma hora O pessoal fica com gostinho de quero mais Aí faz um workshop de duas horas E fica com gostinho de quero mais E a gente juntou uma turma Lá em Sorocaba A dizer Poxa, vamos fazer um curso inteiro A gente senta um dia inteiro Eu passo tudo o que eu sei pra vocês Tudo Não escondo nada E vamos fazer todo o conteúdo Do começo ao fim Pra vocês começarem a mudar a vida de vocês Você falou uma coisa interessante Você falou passar tudo O mundo tá muito assim, né, Benicá? Hoje o mundo é de quem compartilha Ele não é mais de quem esconde Eu ia discordar Se fosse ter escondidinho Eu discordava Não, mas tá muito assim, né, cara? Hoje o novo mundo É pra quem compartilha tudo Essa história de empresa Que quer esconder faturamento Isso aí já foi, né, cara? Já é um passado distante, né? No curso de sábado agora aqui em Criciúma Tinha um casal O Marcos e Ariadne Que são ali de Sara Eles são de Sara Não, são daqui de Criciúma, né? Eles eram de Tubarão E são daqui de Criciúma, tá? Eu conheci eles no final de semana E eles nos presentearam Com um vazinho de concreto Coisa mais linda o negócio E eles disseram Ah, a gente tá fazendo isso Pra vender e tal E a gente vai ensinar a fazer também Olha a diferença Eu vou vender o meu produto E ensinar a outra pessoa Se não quiser comprar o meu Tu faz Faz e tu vende Tu ganha Isso é uma novidade na economia Isso é É uma modificação Muito significativa E é bom pra caramba isso Mas a gente começou a compartilhar Já com as contas pagas Ou ainda no processo de pagamento Já tinha pagado tudo Nessa parte Quando eu saí do Organize Eu já saí porque eu já tava zerado Já tava A vida já tava entrando nos eixos Aí eu comecei com isso E a gente, poxa Vamos fazer um curso então Marcamos uma data em abril desse ano Pra fazer o curso E a gente batizou A Aline batizou a minha esposa De grana school É um trocadilho com school de escola E tal, né? Grana é legal De grana é legal Porque é, né? Não vou mentir, né? É legal Todo mundo gosta de dinheiro É, vai Mas tem umas controvérsias De todo mundo gosta de dinheiro E vamos falar sobre isso também Vamos falar sobre isso A gente botou o nome Grana School Eu montei um curso de oito horas Na verdade é da doze A gente condensou algumas coisas Pra fazer em oito horas E ensinar tudo o que eu fiz Tudo o que eu sei Pra sair do buraco que eu tava Pra estar onde eu tô hoje Porque quantas pessoas de 36 anos Vocês conhecem que se aposentou? Sem ser por invalidez Eu consegui fazer isso Você tá aposentado? Fô aposentado Tá aposentado? Tá, vai A gente fala isso na volta A gente fala Tem uma aposentada aqui Careca que você já tá, vai E o curso virou isso Tá, vai Careca que você já tá Com a barba branca A gente já volta Quem que tá aqui hoje? Vai Leandro Benencai O ouvinte diz o seguinte Dando um tempinho nas férias Direto de Salvador, Bahia Pra ouvir o senhor Benencai Olha só Tenho que agradecer muito A esse cara que me ensinou Que é ter controle financeiro Olha bacana Só não assinou Não sei quem é Mas tá viajado Tá com grana Tá viajado Você que está em Salvador Um abraço pra você Olha aqui Não viaja você Não viaja você Que amanhã Sete e meia da manhã Tem o que? Tem eleições Debate Último debate Os governadores De Santa Catarina Tá bom? Comandante Moisés Versus Gelsumerizio Ao vivasso Sete e meia da manhã A Delor Lessa Vai comandar a bagaça toda E você tem este encontro Marcado eleições 2018 Pitoc Seu voto elege o que? Eu achei que ia apertar O meu voto Quase que eu falo Quase que eu falo Elege seu destino Olá galera Aqui é o Rafa Produtor de cinema Avesso é tudo de bom Programa do Avesso Programa do Avesso Oferecimento Bistec Supermercados Cardio Day Heraldo Construções Freta Metropolitan Mall Saint Beer E Unesc Voltamos Pitbull Voltamos Programa do Avesso Quero pedir perdão Eu dei a hora Duas horas né gente Aqui no computador Aqui tá 14h26 Mas é porque Deu aquele negocinho De novo né Do horário Ah do horário de verão Ficou tudo louco É o bug do milênio É o bug do milênio O bug do milênio Não rolou né cara Ia rolar mas não rolou Leandro Berincal Aqui no Programa do Avesso Falando de finanças Ao ouvindo O seguinte Boa tarde Olha como esse assunto É cabeludo Boa tarde Ouvindo agora o programa Sobre como administrar o dinheiro Sobre a questão Trocar dívida Esses dias um banco me ligou No qual eu nem tenho conta Querendo comprar o meu consignado Oferecendo diminuir a taxa de juros Porém o meu empréstimo atualmente Faltam 40 parcelas E o referido banco Ofereceu um troco de volta Pra eu transferir esse referido empréstimo Porém de 40 parcelas Ia aumentar para 72 parcelas Então até onde vale a pena Aumentar o saldo devedor Para diminuir a taxa de juros Leandro Berincal Tem que Que delícia isso aí A resposta é sempre Eu já parei na ligação Não A resposta é sempre a mesma Tem que fazer conta Não pode ter preguiça de fazer conta É só multiplicar a quantidade de parcelas Que você tem Com a taxa de juros Que você tem Pelo tempo que você vai pagar E comparar as duas coisas Sempre uma vai dar menor que a outra É a menor que você tem que escolher Você tá falando aí de finança De conta Mas tem gente que se não dividir Não compra nada, cara Como assim? Não, mas tem gente que não consegue Eu não consigo A PIT não consegue Como é que você vai ensinar a PIT Eu não consigo pagar a vista Me dói Eu não consigo Então peraí, vamos lá O plano da PIT é se desfazer do dinheiro Você não deu Ah, daí começa Mas vamos lá PIT ou você que tá em casa Que diz que não sobra dinheiro Pra comprar a vista Pra economizar Pra guardar Pra comprar a vista Não sobra Primeira coisa é que você já faz dinheiro sobrar Pra pagar as parcelas Já faz Porque a vista é muito caro, parece Parece Esse é um negócio Parece É muito dinheiro Vou pagar tudo à vista, PNK Agora deixa eu te perguntar uma coisa Se acontece um problemão Hoje saindo daqui da Som Maior Você escorrega na escada Quebra os dois braços As duas pernas Que louco Não pode trabalhar por uns meses O que que vai acontecer assim Se você disser assim Ah, tem 400 reais Agora eu preciso comprar de remédio Hoje Tá doendo Minhas pernas Meus braços estão doendo Eu preciso de 400 reais hoje Não vai arrumar? Vai arrumar, né? Vai, vai dar jeito Vai, vai dar jeito E mês que vem vai arrumar? Vai arrumar de novo E no outro? Vai arrumar de novo Sempre arrumar isso É, quando dá um problema A gente dá um jeito Quando o familiar fica doente A gente dá um jeito Quando dá o furacão Catarina E arranca a estelha da nossa casa A gente dá um jeito Ah, não tenho dinheiro Não tenho dinheiro Não tenho dinheiro Mas aconteceu Dá um jeito Por que que a gente só dá um jeito Quando tem uma coisa ruim acontecendo E não dá um jeito numa hora boa? Que é a hora de dizer assim Poxa, tá tudo bem com a minha vida? Então eu vou fazer um esforço Vou poupar 400 reais aqui Vou guardar em algum lugar Porque aí eu posso comprar minhas coisas à vista Ou eu posso me prevenir Pra alguma emergência que acontecer Por que que a gente deixa pra mexer na emergência Só na hora do problema? A gente podia fazer Uma das coisas que eu ensino Reserva de emergência Faz uma reserva, poxa É a tua tranquilidade A gente faz seguro do carro Seguro do carro a gente não faz Paga pra não usar Ou você conhece alguém que diz assim Ô mano, ó Tô louco pra bater meu carro hoje Igual saúde, né? Só porque eu usei o seguro Plano de saúde, né? Fiz um plano de saúde Tô louco pra ficar doente Já conheci uns dois amigos que usaram Um apendicite hoje Porque queria o seguro Mas é golpe, né? É contra a lei Não, mas é Mas conhece alguém que diz assim Tomara que eu tenha um apendicite esse ano Pra poder usar meu plano de saúde Tomara que eu vá fazer uma cirurgia essa semana Tô louco pra fazer uma cirurgia Tô louco pra ter a mão encravada Tá, mas vamos lá Mas você fala que parcelar não dá compra à vista Mas por exemplo Vamos dar um exemplo Vou comprar um celular novo Não do padrão da PIT Que a PIT tá no celular de 7 mil A gente não compra isso A gente compra celular de 1 e meio Ela já tem o protótipo do iPhone 16 É, a gente compra um Tá pago, Thaís? Tá pago? Mas eu já quero trocar Mas eu vou ter que parcelar Tá, mas vamos lá Um pila, um pila Um pila Eu quero comprar um celular de um pila Cheguei na loja Ela faz em 10 de 100 pra mim Sem juros Vou negociar à vista Ela não me dá desconto O que que vale a pena? Comprar parcelado Ah, daí é seu segredo Mas é só neste caso Se o cara não me der desconto É, tu não achou outro lugar Que venda mais barato O cara não deu desconto à vista Ou seja, o preço tá embutido ali Os juros do parcelamento E aí vem o pulo do gato Já pensou se você tá com esse mil reais Investido em algum lugar Que te pague, sei lá Meio por cento Ele tá investido em algum lugar Durante esses 10 meses de parcela Você vai ganhar dinheiro Vai pagar 100 reais no primeiro mês Mas o 900 vai ficar rendendo Vai pagar 100 reais no segundo mês E o 800 continua rendendo Quando tu pagar a última parcela Lá no décimo mês Teu dinheiro passou 9 meses rendendo Aí é bom pra caramba Ah, entendi Então não é melhor ter o dinheiro guardado E rendendo E comprar as coisas com escolha Mas aí olha só Olha o poder do que você tá falando É uma escolha Eu escolho Eu faço conta E escolho pagar à vista Não é assim Eu tenho que comprar parcelado Porque senão não tem jeito Mas uma dica também Do comprar à vista É que você Como dói mais Como a Pitty falou Você deixa de comprar 90% menos Que você compraria Não é? Isso é duas vezes Mas Bericá Se acontecer isso aí A economia não gira O Brasil não cresce Lógico que gira Gira do que rapaz? Tá louco? Que desculpinha Tem que comprar besteira Pra economia girar Deixa o pessoal que não tá educado Financeiramente fazer as cagadas E a gente que tá educado financeiramente Não gira Não é culpa minha Essa não é minha Mas por sua culpa A economia não vai girar Gira sim Não tá ajudando as pessoas O povo que não compra nada Só fica guardando Vamos falar da vida dessas pessoas Porque eu tenho inveja Mas tudo bem Aquele tio que disse assim Caixão não tem gaveta Não tem gaveta Não tem que guardar dinheiro Eu acho terrível essa história Dizer assim É guardar dinheiro ou viver Calma gente As duas coisas são iguais É guardar dinheiro e viver Na natureza Urso guarda recurso Abelha guarda recurso Formiga guarda recurso O ser humano que diz Que é inteligente Não guarda recurso Ele não prevê Um inverno frio Como o urso faz Ele não prevê Uma chuva forte Como a abelha faz Então pega o Marlon Eu e tu O Inter is coming né A gente faz isso A gente vive Como se não tivesse amanhã Você que tá em casa aí Você que tá no carro ouvindo Pensa comigo Se tu conhece Alguém de 80 anos Que passa trabalho Conhece Pit Alguém de 70, 80 anos Que não tem uma vida tão boa Que tem que ir no médico do SUS E pegar fila Conhece né Conhece várias pessoas São mais velhinhos Que estão nessa situação Ou são mais velhinhos Que estão numa boa Mais velhinhos Que estão numa boa né São mais que estão numa boa Não No Brasil Não que estão quebrados Estão tudo quebrados Mais quebrados né É que a Pit tá num padrão diferente É que a Pit Não, não Eu tô imaginando pessoas A mulher dela é diferente Não, tô zoando Não, tô mais difícil Mas é sério É mais gente Que passa dificuldade né Tem mais velhinho Na fila do hospital Tem mais Mas o que essas pessoas Fizeram na vida delas todas O que elas fizeram O que o senhorzinho Aquele tiozinho Que a gente tem lá Que tá com 80 anos Que diz assim Deus me livre pro SPC Meu filho Conta se paga em dia Trabalhou Acordou 5 da manhã Todos os dias Trabalhou Pagou as continhas Foi dormir Criou os filhos Fez tudo direitinho A vida deles Hoje tá lá Passando trabalho Passando trabalho Rezando todo dia Pra não dar um problema Porque se der Tá ferrado O que que essa pessoa Fez de errado? Nada né Ela viveu a vida direitinho E aí Essa vida É a vida que a maioria De nós vive A vida direitinha A gente acorda Trabalha Paga os boletos Vai dormir E deu Qual é o nosso destino? O mesmo desse senhorzinho O mesmo dele Isso assusta né Se você acorda É Se você acorda E acha que tá fazendo Uma grande coisa Pra sua vida Em acordar Trabalhar E dormir E pagar os boletos Triste notícia O teu destino tá Meio que traçado Pra chegar nessa fila Do SUS lá O que você tem que fazer De diferente É o que essas pessoas Não fizeram Que é guardar o seu dinheiro E fazer o seu dinheiro Render Bota esse dinheiro Trabalhar pra você Vira o juro A seu favor Bota esse dinheiro A render Porque quando você Chegar lá na frente Daqui 20, 30, 40 anos O dinheiro é seu aliado Ele tá trabalhando Pra você Ele é seu aliado O teu dinheiro Tá te dando mais dinheiro E aí você pode Parar de trabalhar E você ainda ter As suas contas pagas Não é pra ser Bilionário Todo mundo Bilionário é quem quer Beleza Vai lá Meu sonho é esse Eu vou perseguir isso A bilionária é quem quer? É pra quem quer Ah tá Ele tá disposto Obrigado por isso Não é um sonho Obrigatório pra todo mundo Seu sonho pode ser Ficar na beira do açude Pescando todo dia E tá tudo certo Seu sonho pode ser Ficar em casa Jogando videogame E assistir Netflix É isso que eu pensei Quando falo dos idos mais velhos Porque às vezes eles trazem Essa sabedoria De que tá tudo certinho Entendeu? Tenho ali o meu pãozinho Com leite Não preciso de mais muita coisa Foi isso que eu raciocinei Entendi Entendi Mas aí quando precisa De alguma coisa Aí se depara com a dificuldade A grana tem um problema Ah tem que ir pro hospital Vai lá pra Tá brincar Vamos lá Os maiores erros Que as pessoas cometem Na educação financeira Quais são? Vamos lá Primeiro é não ter educação financeira Primeiro é não ter Vai Primeiro é não ter Porque é aquela história Você pegou teu primeiro salário Ninguém te ensinou o que fazer com ele E você não foi atrás De descobrir o que fazer com ele Então assim Você tá falando igual A primeira declaração De imposto de renda Você tem que descobrir como fazer Tem um monte de treta legal Que você pode fazer Não é treta É coisas legais Coisas boas Que o governo te dá E a gente não sabe Não faz Isso É isso aí Programa de pontos A pessoa tem um desconto aqui De 5% pra usar Mas tem que fazer um cadastro Ai não É difícil E aí a pessoa não faz Poxa Faz as coisas que são a teu favor Educação financeira É a teu favor E eu não tô querendo vender Meu curso Pelo amor de Deus Abre a internet Tem conhecimento de educação financeira Adoidado De graça A galera falou de graça Tem o meu canal no YouTube Lá tem canal no YouTube De todo mundo Tem um monte de educador financeiro Ensinando a você fazer as coisas Trabalhar com seu dinheiro Ganhar juros com isso Viver melhor Se aposentar mais cedo Tá lá De graça É só você trocar A noite Quando você chega em casa Pega o celular Pra ver um vídeo Ao invés de ver um vídeo De alguma outra coisa Que não seja isso Sei lá Que te divirta Troca 5 minutos E assiste um videozinho Sobre finanças Um por dia Já vai aprender bastante coisa Um por dia Muita coisa Troca um textinho Da revista Que você gosta de ler Sobre qualquer outra coisa De fofoca Sei lá Por um blogzinho De finanças Tem de Finanças femininas Finanças masculinas Finanças pra casais Finanças pra aposentado Finanças pra criança Pra adolescente Tem pra tudo quanto é gosto Só que tem que ativamente Ter o esforço De ir lá E procurar Digitar o negocinho Tá, mas vamos lá A primeira então É não ter Primeira dica É não ter Educação financeira Segunda dica Qual é Vai Segunda dica É para de pagar juros Para de pagar juros Para de pagar juros Mas de vez em quando pode Só se você conseguir receber mais Foi uma necessidade Aí vou pagar esse mês Mas esse mês que vem Tá tudo certo Necessidade? Pode Tá, obrigado Mas não é melhor Não é melhor se prevenir Pra necessidade É verdade A ideia é não usar aquilo ali Imagina se vocês Têm uma reserva De seis meses De custo de vida De vocês guardada Rendendo Imagina a Pit Tem seis meses Do teu custo de vida Lá paradinho Rendendo Bonitinho Qual é a tua preocupação Se acontece alguma coisa contigo Ah, eu quebrei a perna Tua preocupação é só a perna Não é pagar pelo tratamento da perna Vai ser só ir lá Eu preciso entrar o médico Eu pego o dinheiro e vou Eu preciso E assim, né Eu tenho um plano de saúde Eu quero marcar uma consulta Ah, daqui três meses Daqui oito meses Agora eu tô com o dinheiro na mão E preciso de uma consulta Vem Te encaixo daqui Quarenta minutos Não é assim? Ó, a Erika tá dizendo Que precisa desse moço Na vida dela É você, viu? Por favor, Erika Vamos para o Grana School agora O Digão Tá dizendo que já participou E é Toperson Um abraço, meu querido E o ouvinte diz que Boa tarde, sou dessa Só compro a vista E não tem jeito E o Manfredini pergunta Tem um dinheiro para fazer render? Qual é a melhor aplicação? Acho que essa é a dúvida geral, né? Essa pergunta é linda, né? Ter o dinheiro Sobre ela Ter o dinheiro já é lindo, Manfredini Ter o dinheiro Manfredini, Manfredini Muito bom que você tem o dinheiro Só não pode ter essa preguiça aí De querer achar o caminho mais fácil Mais rápido Agora todo mundo já sabe Que o Manfredini também tem dinheiro, né? Tem isso Você precisa de uma grana Se você é cunhado do Manfredini Vou mandar um ato do Manfredini Me emprestar um din-din Pedir dinheiro emprestado É para ele que tem que pedir O que ele pode fazer? Benica, vai Tem que pesquisar Qual é o investimento certo Para você Porque não existe o melhor investimento Existe o melhor para você Não adianta eu dizer uma coisa Que é boa para mim Por exemplo Onde eu invisto o meu dinheiro É completamente diferente De onde a minha esposa investe Ela não tem As mesmas propensões A risco que eu tenho Então para ela O melhor investimento É o contrário do meu É muito pessoal isso, né? É muito pessoal É muito pessoal Mas aí A dica então Para não ficar muito no ar isso É começa por algum lugar Coloca a tua pele em jogo Que é o que se fala hoje em dia Em mercado financeiro Mas começa por algum lugar Abre a conta numa corretora Qualquer uma A que você quiser Coloca no Google Corretora de valores Acha uma que seja registrada No Banco Central Bonitinha Investe nessa corretora Bota o teu dinheiro Nessa corretora Bonitinha, né Brincano? Vai com É direitinho lá, né? Tem várias, né? XP, Rico, Modal Mais Clear, Toro Investimentos Tem um monte Eu estou usando a Toro Por exemplo, hoje em dia Coloca teu dinheiro lá Quanto você tiver Para guardar Pode ser pouquinho? Pode A partir de R$30 Você começa a investir Já pode começar A partir de R$1 Dá para você investir Olha um negócio legal Tem um banco que eu uso A gente falou de banco de graça, né? Eu uso um banco Que se chama Banco Neon Neon É de graça Baixa o aplicativo Faz a conta dele Neon De graça E ele tem um investimento Dentro do próprio aplicativo Que é o que eu estou usando hoje Para a reserva de emergência Então dentro do seu aplicativo Você coloca lá Investimentos Pode ser R$1 Então assim Eu não tenho desculpa Para não investir Porque o R$1 Que sobra de troco Eu posso botar lá Render juros Então R$1, R$2, R$10, R$100, R$500 Ele pode render É um CDB Rende Hoje dá 6,5% ao ano É 100% do CDI Não é muita coisa Mas é muito a mais Muito a mais do que a inflação Por exemplo O seu dinheiro já está rendendo Mas eu já faço isso Na minha cooperativa de crédito Já tem um investimento lá Já está lá E tu consegue botar E não paga nada? Não Pela conta não paga nada? Não Tudo certo Isso aí Não pode apagar a taxa para o banco Pode apagar O banco te cobra R$56 por mês Para você ter aquele serviço ruim Que a gente estava falando Tem cooperativa que é de graça Tem banco digital que é de graça Tem o Inter Que é outro banco digital Que é muito bom Você coloca lá Começa a investir seu dinheiro Não precisa nem de conta Em corretora para começar Mas Manfredini Começa meu querido Começa em algum lugar Ah eu quero saber Como é o mercado de ações Cara pega R$100, R$200 Compre uma ação Para você ver como é Quero saber como é o Tesouro Direto Pega lá R$100 Coloca Compre um título do Tesouro Direto Para você ver como é Uma vez me enrabaram No meu banco Com ações da Petrobras E da Vale do Rio Doce Te enrabaram? Me enrabaram Me enrabaram Mas não te enrabaram Sabe por quê? Porque na época Como não me enrabaram? Como não me enrabaram? E é o cartão de crédito De supermercado Foi horrível Já falou isso umas 10 vezes Não mas foi verdade Entendeu? Foi verdade Quanto tu comprou a ação? Ah vou lembrar Faz 30 anos também Mas olha que bacana Mas se eu tivesse guardado até hoje Ah não sei né Se tivesse guardado até hoje Tinha muito dinheiro lá E agora será? É que o negócio de ação É não vender Você confia numa empresa legal Ah eu confio nessa empresa Eu falo muito pra minha esposa Eu tento convencer ela A entrar em ações Ah eu acho isso coisa de rico gente Ah brincar de ações É coisa de rico R$100 Você começa a colocar lá Vamos supor que você gosta da Renner Da Renner Gosta de comprar coisas na Renner Gosto Ou você gosta da Disney Você acha que a Disney É uma baita empresa Que faz coisas legais Você pode comprar uma ação da Disney Uma ação da Renner Se tornar sócio dessa empresa Pode dizer que eu sou dono dela Sim Sou dono da Disney Não Dono de um pedacinho dela Sou sócio Ah sou sócio da Disney Tem uma parte Ah é muito chique Tem uma parte Você já pensou em receber lucro da Disney? Pode receber lucro da Disney Recebe mesmo? Recebe São dividendos Como é que o amigo está dizendo Ah eu vou para a Disney Desculpa querido Eu estou recebendo um lucro da Disney Está me dando dinheiro É isso Imagina Olha que bacana O depoimento da Mariela Diz o seguinte Eu queria só dar um relato De que eu contratei um educador financeiro Há um ano E a minha vida financeira mudou Eu indico É mágico De dívidas a investimentos rendendo Você muda o seu pensamento de consumo E simplesmente o dinheiro Começa a acumular Educação financeira é o novo preto Todo mundo precisa aprender isso aí Ela falou Parabéns minha querida Legal né Meu Deus Vou te aplaudir com as mãos e com os pés Como é o nome dela? Marie 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 Parabéns Tá bom parabéns Olha aqui eu tenho uma dica Uma Fredinha não sabe de investir Investe no avesso No avesso Você investe no avesso Quem sabe nosso salário aumenta Não Bota ações aqui Nós vamos vender ações do avesso O que que tu acha? Abrir o capital do avesso 49% só né Pitty Para também não ficar dona Os outros 51% da Adelora A gente já volta vai Oi Aqui é a psicóloga Marjana E eu também estou ligada No programa do avesso Programa do avesso Programa do avesso Oferecimento Bistec Supermercados Cardio Day Heraldo Construções Freta Metropolitan Mall Saint Beer E Unesc Voltamos Pitbull Igual onde? Programa do avesso A menina que poupa Vamos escrever um livro? Eu poupo bastante O Lucas Benencar Está dizendo o seguinte Boa tarde Muito boa a entrevista de hoje Parabéns Eu coloco na poupança Todo mês Pelo menos 150 reais Ele falou Porque eu sei que não é rentável Mas é um dinheiro Que eu posso pegar rápido Em caso de emergência Com esse valor Poderia ter uma maior rentabilidade? Sim Uma vez fui ver o investimento Mas só poderia retirar o dinheiro Só depois de um tempo investido Lucas Existem Meu querido Parabéns por guardar dinheiro Em primeiro lugar Mas foge da poupança Que não rende nem inflação Meu querido Seguinte Existem investimentos Sim que tem liquidez diária Que tu pode tirar o dinheiro Todo dia Igualzinho a poupança Um deles é o Tesouro Selic É só procurar em qualquer corretora Tesouro Selic E o outro Que é o mais fácil É o CDB diário Que é o que eu estava falando agora Que eu uso no Neon Esse do Neon É legal Que eu faço Durante o dia Durante a noite Durante o fim de semana Se precisar resgatar o dinheiro Move para a tua conta corrente E usa no teu cartão de débito Fácil Sempre disponível para você Fácil E rende 6,5 ao ano Diferente do 3 Que a poupança está rendendo Tá, vamos lá Nós paramos nas dicas Você falou Para de pagar juros E o resto mais Você não falou mais Faz uma reserva de emergência A reserva de emergência Pelo amor de Deus Faz uma reserva de emergência Tá, reserva Guarda pelo menos 6 meses Do seu custo de vida 6 meses Isso Num lugar Igual esse Um CDB diário Por exemplo Ih, querido Seis meses do seu custo de vida Como é que faz? Começa a guardar um pouquinho Por mês Até você ter esse valor Não adianta nem começar a investir Querer comprar ação Querer comprar não sei o que Antes de ter essa reserva Porque assim Como o Lucas falou Ah, eu vou colocar meu dinheiro lá Ele vai ficar parado por 3 anos No investimento Se eu precisar dele Então a reserva Serve justamente para isso Guarda o dinheiro lá na reserva E aí o teu investimento Fica seguro Fica garantido É o seguro do teu dinheiro Não faz seguro do carro Segura da casa É o seguro do dinheiro Ó, o Duda Benedetti Pergunta se a regra 50, 15, 35% Ou algo semelhante É o melhor caminho 50? É bacana para quem quiser Essa regra é o seguinte Que regressa? É Você divide o seu dinheiro Entre as despesas Que você gasta do dia a dia As coisas que você quer comprar E os investimentos para o futuro Tem variações de 50, 30, 20 Tem, enfim Várias variações disso O que eu acho é só o seguinte Define o que você quer para a sua vida E aí é a dica número 4, mano 4, dica número 4 Define o que você quer dessa sua vida Pelo amor de Deus Para que você está levantando da cama E saindo para trabalhar todo dia Esse é o mais importante Tem que ter o objetivo Por quê? Por que você levanta da cama? Porque a gente fala assim Ah, eu levanto para ter dinheiro Mas aí se você nunca tem dinheiro Alguma coisa está errada Ah, por que você trabalha todo dia? Todo mundo vai responder Trabalho para ter dinheiro Comprar minhas coisas Tá, mas cadê o teu dinheiro? Tá sempre se questionando Que não tem grana Então tem alguma coisa errada aí Viver para trabalhar e trabalhar Para viver São coisas diferentes Claro É isso que você está dizendo Se você está vivendo para trabalhar Tem alguma coisa errada Então se o teu objetivo Por exemplo Meu objetivo é me aposentar Eu quero me aposentar cedo Com 40 anos Eu quero parar de trabalhar Então fica fácil De você tomar a decisão Com a sua grana Quando você pega O seu salário na mão Você pensa Lembra Qual é o meu objetivo? É comprar um iPhone X? Não É me aposentar aos 40 Então deixa o iPhone X para lá E guarda dinheiro Para a sua aposentadoria Aí a regra É a regra 50, 35, 15 Já estou trocando meus objetivos Ela já nem vale mais Ó, exemplo nosso Quando a gente queria sair Quando eu estava endividado Eu guardava 65% do meu salário Para pagar a dívida Porque tu era meio que obrigado Era obrigado a fazer Quando acabaram as dívidas Poxa, eu já sabia viver Com menos da metade do que eu ganhava E tu teve que mudar muita coisa? Muita Muito não Muito amigo convidando para sair E tu dizer não Muita coisa no mercado Que eu queria comprar dizer não Muita coisa que eu queria comprar dizer não Valeu a pena brincar? Lógico Eu me aposentei com 35 anos É muito bom Sabe, eu acordei as 10 horas hoje Para vir para cá Capito também Isso é riqueza, né? Isso é riqueza para mim Para mim E a gente fala de rico E aí todo mundo Tá, mas tu é rico? Poxa, o que é rico para você? Pensa aí você que está ouvindo O que é rico para você? Porque cada um tem uma definição diferente Para si mesmo do que é rico Isso é verdade E a gente fica se medindo com a régua dos outros A gente acha que o Silvio Santos é rico Que o João Doria é rico Que o Bill Gates é rico Cara, e para você? O que é rico para você? Para de se medir com a régua dos outros Mede com a sua A riqueza para mim é acordar na hora que eu quero Riqueza para mim é ter o carro que eu quero Coloca aí o seu objetivo O que você quer Para você poder tomar decisão com o seu dinheiro Aí fica fácil dizer o seguinte Quantos por cento do meu salário eu tenho que guardar? Aí você pergunta para o cara de volta Quanto você quer esse seu sonho aí? Pô, eu quero muito, muito, muito Cara, então eu guardo o máximo possível Geralmente o sonho ele acaba quando você compra ele, né? Sonho de consumo é assim, né? É, o negócio é... Mas imagina você ter um sonho de vida De vida, vai Assim, mano, o que você quer fazer Entre a hora que teu olho abre de manhã Até a hora que ele fecha à noite? Isso é uma pergunta ou uma retórica? Ah, é uma pergunta Imagina se você pudesse modelar isso Modela a sua vida do seu gosto Meu gosto, vamos ver Modela ela desde a hora que você acorda Até a hora que você vai dormir Tudo, assim Desde a... Ah, qual é a cama que eu quero dormir? Jogando videogame, né? O quarto, videogame Não, faz três meses, seis meses que eu não jogo mais Não consigo mais jogar Não dá, você tem que crescer É maldito isso aí É, acabou isso aí, entendeu? É, pai de família muda tudo Você vai ver o que vai acontecer com a tua vida Mas muda, muda assim É praga isso aí Pensa na vida que você quer E começa a perseguir ela É só isso Porque a gente pensa na vida Num negócio assim Eu quero ser rico Mas aí você não sabe nem o que é rico? Não sabe nem o que fazer, né? Quem definiu o que é isso? Eu tenho amigos, cara Que tem muita grana Entendeu? Que eles não foram nem pra próspera Eles não saem daqui São pobres É, entendeu? Os caras não conhecem o mundo Não fazem nada Tá lá o dinheiro Uma milhãozada no banco Entende? Andando com um carro velho Mas pode ser que pra eles esteja bom, né, Benicá? Tem que saber o que você quer, cara É a historinha aquela do pescador Pescando na beira do rio Aí passa o consultor Diz Não, você devia abrir uma empresa Fazer uma barraquinha de vender seu peixe Não sei o que Aí o cara pergunta Pô, mas pra que tudo isso? Porque aí daqui a 40 anos Você pode se aposentar E passar o dia inteiro pescando Eu já tô pescando Eu já tô fazendo isso Eu já faço, né? A felicidade já é essa Então, muita gente diz assim Eu preciso ser milionário Mas o que você quer? Ah, eu quero ficar o dia inteiro em casa Jogando videogame Então você não precisa ser milionário pra isso Pra fazer isso Basta você ter o teu custo de vida pago Que já dá pra Já dá pra funcionar, bô O dinheiro pra comprar o Playstation e a televisão A Playstation não é videogame A energia elétrica Pode ser o Xbox O Super Nintendo Olha aqui, vem cá O cara quer o teu curso Como é que funciona Nas vezes que você trabalha De vez em quando na sua vida Como é que faz? Como é que faz? Então, sábado agora A gente teve um aqui em Criciúma Foi muito legal Lá na Plural Foi muito bacana E agora a gente vai ter outros dois aqui São os dois últimos do ano Abertos O resto a gente faz só pra empresas Mas tem dias 13 e 14 de novembro Em Turvo Lá na Sinergia Turvo? É o segundo curso em Turvo já O pessoal do primeiro já fez Já tá ganhando grana Já tá indicando os amigos pro segundo Então 13 e 14 de novembro em Turvo Quantas pessoas vão no curso? Lá deu 30 e poucas pessoas no primeiro É metade da cidade já viu É mais ou menos isso 100% da cidade já tá no curso Tá vai Sacanagem A outra metade tá te ouvindo no rádio Tá, desculpa Em Guarulho Nenhum rádio Escolhi é cinco E aí Aqui pertinho da gente Dia 1º de dezembro Em Sara Em Sara Na CDL Dia 1º de dezembro E esses dois cursos Já estão com os ingressos à venda É só entrar lá Grandesco.com Esse de Sara A gente já tem o pessoal daqui Que fez o curso de sábado em Criciúma Já querendo fazer Levar o marido Levar a esposa Levar pai, mãe, irmão E o Mano Dal Ponte e a Pitty estarão lá E a primeira vamos lá E a primeira e Sara Os dois estão convidados Se eu não falir até lá eu vou Não, mas se você falir você tem que ir Se falir aí mesmo tem que ir Fica com as minhas continhas tudo anotadinha A Beninca é Grana School Grana School É, e-scood é legal em inglês E-s-c-o-o-l Dois, dois, é isso? Fechou meu bruxo? Isso aí Vamos poupar? É sempre um prazer estar aqui com vocês Hoje é uma riqueza estar aqui Olha, é maravilhoso Tudo isso aqui está aqui com vocês Quantos ricos de dinheiro não queriam estar aqui no teu lugar, né? Há muitos Nunca foram convidados E não vão ser também Porque pagando não vem Não, depende Conversando bem Conversar Conversa comigo Tchau E mais uma vez O dia foi salvo Graças ao programa do Avesso E as meninas super poderosas A Pete e o Mano Até a próxima pessoal Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL